Oi, pessoal! Bem-vindos! Quatro anos de gestão. Como esses anos passaram rápidos. Uma gestão mais eficiente, compromissada com a ética e a transparência, buscando a melhoria dos procedimentos e garantindo a qualidade dos serviços prestados. Esses foram os principais legados deixados pela gestão 2018 e 2021 do Conselho Federal de Contabilidade. Para isso, um longo caminho foi percorrido e ações foram realizadas a fim de manter a operacionalidade dos sistemas CFC-CRCs e o atendimento das necessidades da classe contábil. Da excelência desses trabalhos, o CFC publicará um relatório de gestão 2018 e 2021 contendo os principais feitos. Eu entrevistei o presidente Zumir e ele vai contar para a gente um pouco mais sobre esse importante documento. E hoje eu vou bater um papo com o contador Zumir Ivânio Breda, presidente do Conselho Federal de Contabilidade, que após quatro anos encerra a sua gestão à frente do Conselho Federal. Presidente Zumir, o senhor vai lançar um relatório da sua gestão desses quatro anos. E de onde surgiu essa inspiração de um relatório baseado nos cinco P's dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Então, Fabrício, em setembro de 2015, os 193 países-membros das Nações Unidas aprovaram por unanimidade o documento Transformando o Nosso Mundo, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas e do planeta. E organizaram uma agenda global, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Essa Agenda 2030 é universal, indivisível e integrada. Ela sintetiza as aspirações e integra as dimensões econômica, social e ambiental. Seu lema central, ninguém deixado para trás. Baseia-se em cinco princípios orientadores. Pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. Os cinco P's. Em 2020, o Conselho Federal de Contabilidade aderiu à Rede Brasil do Pacto Global da ONU em relação aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Porque entendemos que o CFC, enquanto entidade de classe, precisa estar alinhado com esses objetivos. E, acima de tudo, estimular as demais entidades e os profissionais a fazerem parte desse pacto. Assim, como forma de disseminar esses propósitos gerais, nos propusemos a elaborar o relatório de gestão dividido nesses cinco princípios orientadores, evidenciando que as nossas atividades já fazem parte de cada um desses princípios. E, presidente, o que o profissional vai encontrar no documento? Fabrício, o relatório procura demonstrar, por meio desses cinco princípios da Agenda 2030, as principais ações do CFC nesses quatro anos de gestão, 2018 e 2021, evidenciando o cumprimento da missão da entidade e dos objetivos estratégicos definidos nos dois seminários de gestão, realizados em 2018 e 2020, nos quais foram definidas também as principais metas a serem alcançadas. Das iniciativas realizadas pelo CFC, destacamos a aprovação da resolução que dispõe sobre a política de governança no âmbito do sistema CFC-CRCs e a reformulação das normas de registro. Em relação às normatizações, a elaboração e revisão das normas brasileiras de contabilidade e da convergência aos padrões internacionais saltaram de 22 normativos em 2018 para 33 em 2021. No plano administrativo, o CFC redefiniu em 2018 a identidade organizacional do sistema CFC-CRCs, composta pela missão, visão e valores, bem como reavaliou e atualizou os objetivos estratégicos que guiarão o sistema nos próximos dez anos, de 2018 a 2027. Outro destaque foi o Código de Ética Profissional do Contador, que passou por uma atualização. E a minuta, disponibilizada em audiência pública, recebeu uma centena de sugestões enviadas pelos profissionais. Já na esfera da governança, o CFC aprovou o Plano Diretor de Tecnologia da Informação, o PDTI. Aprovou a resolução que regulou a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos. Ainda se tratando da governança, o CFC aprovou uma portaria que instituiu o Comitê de Integridade. Outro grande feito foi a criação do Plano de Logística Sustentável. Os grandes eventos também merecem destaques nesses anos. A exemplo do 14º ProLatino, o 10º Encontro Nacional da Mulher Contabilista, a comemoração dos 75 anos do sistema CFC-CRCs, com destaque para a publicação do Livro dos 75 anos e a Conferência Interamericana de Contabilidade. As redes sociais do CFC e os produtos de comunicação também se destacaram em 2018. O Instagram possuía em 2018 17.400 seguidores e hoje são mais de 204 mil. O Facebook em 2018 tinha 139 mil seguidores e hoje somos quase 170 mil. Criamos o podcast Conta Mais, elaboramos e publicamos 316 vídeos. O YouTube conta atualmente com 16.700 seguidores inscritos. Para vocês terem uma ideia, de 2018 a 2021 são mais de um milhão e meio de visualizações. Publicamos matérias na mídia externa. De 2018 a 2021, mais de 11.700 matérias foram publicadas. O presidente Zumi também falou um pouco sobre essas conquistas. E por falar desses quatro anos de gestão, o senhor poderia destacar os principais pontos? Então, nós buscamos, acima de tudo, fortalecer a imagem do Conselho Federal de Contabilidade como uma entidade representativa da classe contábil brasileira, tornando voz ativa nas discussões de relevante interesse para a classe. O objetivo foi sempre o de alcançar melhorias para o ambiente de exercício profissional, os contadores e técnicos em contabilidade e assegurar as suas prerrogativas profissionais. Potencializamos a comunicação por meio das redes sociais e aprimoramos todos os veículos de comunicação com a classe. revista, boletins, jornal, informativo semanal, entre outros. E promovemos também, em 2021, uma ampla campanha publicitária de âmbito nacional de valorização da profissão, ressaltando a essencialidade do profissional da contabilidade para o desenvolvimento do país. Para isso, aprofundamos o processo de governança pública do CFC e do sistema como um todo. E com a chegada da pandemia, o CFC foi impelido de melhorar as condições do novo normal e buscar soluções mais eficazes às questões laborais e profissionais da categoria. O CFC, bem como todos os sistemas CFC e CRCs, atuou incansavelmente para manter suas atividades e ampliar sua presença junto à classe contábil. Muitas foram as iniciativas implementadas, com destaque para a solicitação de postergação de prazos tributários à Receita Federal e a suspensão das atividades de fiscalização, que cessou os procedimentos processuais inerentes aos processos administrativos de fiscalização e dos atos fiscalizatórios praticados pelos Conselhos Regionais de Contabilidade. Foi um desafio bastante estimulante. Na verdade, devo dizer que foi um aprendizado, pois nas últimas gerações não tínhamos vivenciado algo semelhante, a não ser em filmes de ficção. O primeiro desafio foi adaptar o próprio CFC ao regime de trabalho remoto, no qual todos os trabalhadores passaram a exercer suas funções em casa, mas assegurando a continuidade das atividades essenciais do Conselho. No momento seguinte, partimos para a solução dos problemas que os profissionais estavam enfrentando para exercerem as suas atividades, dadas as restrições de funcionamento das empresas em geral e das organizações contábeis em especial. Vários pleitos foram encaminhados ao Governo Federal para viabilizar o cumprimento dos prazos das obrigações tributárias acessórias das empresas. Muitos eventos virtuais também foram realizados para fins de orientar a classe sobre as medidas emergenciais que o Governo editava diariamente. Criamos, inclusive, um Comitê Emergencial de Crise para analisar e divulgar todos os atos que o Governo promoveu para facilitar a continuidade dos negócios no Brasil. Desde matérias de ordem trabalhista, previdenciária, societária, tributária e econômica, como foi o caso dos financiamentos a custos subsidiados. Enfim, foi um período muito difícil para todos nós, porque tínhamos nossa atenção focada nas pessoas e em como protegê-las. Mas, ao mesmo tempo, tínhamos que centrar esforços em ajudar as empresas a continuarem seus negócios, porque sabíamos que um colapso da economia teria efeitos mais nocivos do que a própria pandemia. Hoje, já podemos avaliar o quão importante foi a nossa classe para salvar as empresas em geral e as micro e pequenas em especial. Saímos fortalecidos dessa crise, mais resilientes e adaptados, sobretudo ao uso das ferramentas tecnológicas, que foram fundamentais para viabilizar a nossa atividade profissional e das empresas como um todo. Não há dúvidas que o CFC, liderado pelo presidente Izumi e todos os conselheiros, atingiu seu objetivo. Sabe aquele orgulho de pertencer? Tenho certeza que todos vocês que assistem a esse vídeo têm o mesmo sentimento. Orgulho de pertencer. Presidente, para encerrar esse rápido bate-papo, que legado o senhor deixa para a contabilidade brasileira? Vejo que nesses quatro anos nós fortalecemos o nosso sistema CFC e CRCs, pois sem entidades fortes a nossa profissão não será forte. Ampliamos a nossa rede de relações institucionais e estreitamos as relações com os demais reguladores, em especial da área tributária federal, para trabalhar pela simplificação das obrigações acessórias e melhoria do sistema de arrecadação de tributos, que ainda colocam o Brasil em posição constrangedora quando comparado a outros países. Atualizamos praticamente todo o marco regulatório da profissão em termos de resoluções e normas técnicas e profissionais, buscando maior excelência nos serviços prestados. Mas, acima de tudo, penso que deixamos um legado de maior reconhecimento pela sociedade da importância da nossa profissão como atividade essencial para o bom funcionamento das empresas, dos órgãos públicos e das entidades do terceiro setor. Esse reconhecimento houve, inclusive, do próprio ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, que em carta endereçada ao CFC, falou textualmente A saúde das empresas brasileiras, mais do que nunca, depende dos profissionais da contabilidade. Temos um relevante papel no contexto da economia e temos absoluta ciência da nossa responsabilidade na sustentabilidade das organizações em geral, pois atuamos como provedores de informações relevantes e confiáveis para a tomada de decisões. Resumindo em uma frase, eu diria que nós fortalecemos a imagem e a credibilidade da profissão perante a sociedade. Fabrício, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer aos vice-presidentes do Conselho Federal de Contabilidade, aos nossos conselheiros, aos membros do Conselho Consultivo, aos membros dos grupos de trabalho e das comissões de estudos, aos presidentes dos Conselhos Regionais de Contabilidade, aos funcionários do CFC, mas em especial aos profissionais da contabilidade de todo o Brasil, pelo apoio dedicado e, acima de tudo, por prestarem um relevante serviço à nossa nação. Muito obrigado a todos! E, Presidente Zumir, o Senhor deixa assim um legado que perpetuará para as próximas gerações. Gostaria, em nome de todos os funcionários, colaboradores, coordenadores, direção, parabenizar os vice-presidentes e os conselheiros pelos belíssimos trabalhos que foram realizados. Saúde, fé e esperança para todos nós! Bom Natal e Feliz Ano Novo!